Oi, oi, nação de lenço! Tudo bem com vocês? Maranata, saiu logo bem! Bom, nesse vídeo a gente vai mostrar as dificuldades de um desgravador pra ir nos padecar durante uma pandemia. Ei, passou o cogel, hein? Ó, lembrando, hein? Cogel. Bora lá, pra ver o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.